Fala do verniz HS. O verniz HS é verniz autossólido. Ele é um verniz autossólido. Muitas vezes, o que significa HS? É autossólido, né? É muito difícil você pegar uma lata de verniz e ela não ter lá, ou então de prime, ela não ter lá autossólido. Isso aí, muitas das vezes, a fábrica de tinta, ela unifica o seu vasilhame, as suas embalagens de tinta, de verniz, de prime. Elas unificam. O que é unificar? É um padrão só. Mas olha atrás, na parte de onde está escrita as técnicas todas, que você vai ver lá, tem verniz, tem prime, tem vários produtos. E a catálise, tudo certinho. Mas a lata é uma só, ela é unificada. Então, eles colocam lá autossólidos, HS, entendeu? Então, o HS, o símbolo, significa que é autossólidos. Teria que ser. Mas como que um verniz bicomponente, ele é autossólido? E ele vem numa lata HS. Um verniz bicomponente bem, que você sabe que ele é bem fraquinho, mas é baratinho, é fraquinho, é para outras cores, para pintar por baixo, para fazer uma carroceriazinha e tal, ele está lá e lá, está lá, autossólidos. Então, não confunde isso aí, não. Produto de autossólidos, você identifica ele pela catálise, você identifica ele pelo time que entra nele. Porque é muito difícil você pegar um autossólido que é bicomponente. Sempre ele é um produto que 2 para 1 mais 1, 3 para 1 mais 1, 4 para 1 mais 1, sempre entra o solvente para poder fazer o sólido funcionar. Então, fique esperto nisso aí.